Cara, ele tá machucado, né? Ele ou ela? Não, deixa eu pular pra você. Não, eu tava na água. Ela é fêmea? Ele é fêmea ou ele é fêmea? É fêmea. Ela. Cadê seu dono? Cadê seu dono? Galera, é o seguinte. Eu e o Eke paramos num local aqui pra poder pedir uma informação. Nós estamos atrás de uma lenda e agora nós estamos meio preocupados. Pelo seguinte, eu vou explicar pra vocês o porquê que a gente tá preocupado, né, Eke? Eu tô com medo de ter acontecido alguma coisa com o dono desse cachorro, de ter acontecido alguma coisa, de ele ter, talvez, passado mal, morreu aqui nesse buraco. Vai estar num buraco, galera. Tá no meio do mato aqui, só tem essa casa aqui. Ó, a casa aqui, ó, que é desse cachorro aqui, eu acredito. E é lá em cima que desce, ó. A camaneta desceu dando trabalho pra caramba, né, Eke? Desceu, dando trabalho, né? Cheio de buraco, depois vai filmando o cabelo. Sim, cheio de buraco, água, água. E a gente encontrou esse cachorro aqui, ó, essa cachorra, eu vou mostrar pra vocês aonde, ó. Qual a situação do caminho, o jeito que é aqui. E você sabe qual que é a questão, galera, que a gente tá preocupado? É porque a casa tá com o Luiz acesa, tá tocando rádio, a gente bateu palma, chamou, 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 andou em volta chamando e nada, ninguém, ninguém, ninguém. E eu tô meio preocupado de ter alguém dentro da casa que passou uma laô e me mata, cara, a casa é essa aí, galera, ó. Tá com rádio. Com rádio falando. E o cachorro nós encontrou aqui, ó. Vem, Branquinha, vem. Vai sempre pulando, sempre lá, hein. Mostra lá onde você putava. Ué, tem bastante coisa aqui, né, ó. Tem bastante estudo, velho. Mano, ó, ali tem a janelinha do banheiro, parece. Vamos dar uma olhada lá. Todas as vezes, cara, todas as vezes as vezes. Ó, bastante bebida, garrafa de bebida, ó. E aqui, galera, ó, a gente encontrou esse cachorro lá, ó. Lá no lago, lá. Será que ele desce lá? Vai lá, ó. Vai lá, Branquinha. Ai, ó. Pega, pega. Ó. E ela foi atrás mesmo, cara. Ela pega aqui, ó, velho. Ela pega, velho. Ó. Taca por aqui pra ver se ela pega aqui. Vai lá, vai entrar. Olha lá, galera, ó. Vai lá, ó. Ai. Taca lá no fundo, velho. Ó, galera, tem bastante latinha de cerveja aqui. Olha lá, galera, ó. E tava, e é fundo lá, né? Porque tava só a cabeça dela de fora, ó, lá. Tava nadando mesmo. Tava nadando, galera. E, ó, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa aí. Não é a Belíper da casa, mano. Tem trator aí, galera. Ai, acertou ela. Olha lá, galera, ó. Ela entra pra ver. Olha lá, ela entra, ó. Tá dando pra ver aí? Será que tá pegando? Tá dando pra ver. Ah, é que tem muita folha ali, cara. Vem, vem, vem. 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 Aqui, ó, aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí, Wélio. Galera, eu fiquei preocupado de ter acontecido alguma coisa. Se tem alguém ali dentro pra somar alguma coisa. A gente já bateu palma, já gritou e nada. Vai lá, tenta mexer na porta. Ó, o nosso carro tá ali, galera, ó. Aí tem esse trator. É, e é um morro aqui, aqui é um buraco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí E aí E aí E aí e tá aberto aí tem nada E aí 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 não é isso aí tá fechado é mas tem um interesse de vida ali Mano fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa com o dono daqui hein Talvez o cara passou mal aqui no buraco não conseguiu E fora que não tem vizinho aqui pra me perguntar Thiago Não Ó tem televisão Alguém mora aqui velho tem cachorro tem tudo Não mora Ou a pessoa pegou e saiu Estranho né joga aí vamos ver se ela pega Tá bom né Bastante latinha de cerveja bebida assim né ué É coisa tipo esse bem antigo já que já tá todo enferrujado faz muito tempo que tá parado aqui velho Então mas aquelas luzes ali e o rádio A geladeira você vê se tem alguma coisa Não E aí A pessoa não ia por meio do mato ia deixar tudo acesa aí né velho Então e se tivesse também se a pessoa tivesse aqui o cachorro ia tá junto o cachorro não ia Normalmente assim pessoal da roça quando vai trabalhar os cachorros seguem tudo porque é tudo junto né Esquisito hein mano Vê a geladeira ali Água Ó tem carne ali Tem refrigerante as coisas Então tem gente vindo aqui velho Galera Não sei se aconteceu alguma coisa Possa ter acontecido mas Cara tá muito estranho isso aqui Muito estranho Vamos dar só uma olhadinha assim na beirada velho Mas ia deixar a luz acesa né velho Luiz, rádio, tudo ligado né cara Esquisito mano A não ser que você vá nas pressas na correria né Teve que sair Então E ó Ficou pra trás o cachorro Você tem... Cadê seu dono? E ela é bonita né cara Cara, deu que não dá nem pra descer aí mano Não dá nem pra descer velho Ela ia matar, matar, matar Não sei se tem algum caralho Será que a gente volta aqui no outro dia velho Pra ver se esse cachorro que não tá abandonado Então E essa Da tua né cara Ó parece que ela tá Parece que tá inquieta Procurando alguma coisa Ah, tá Parece que ela tá inquieta lá Galera A gente vai Eu comecei a gravar isso aqui Porque eu achei estranho Vai falar pra mim que vocês não acham estranho Tá tudo abandonado Tudo abandonado Ó, tem luz Rádio Eu não sei se tem alguém lá dentro caído Sei lá, aconteceu alguma coisa Dá medo velho Não dá pra entrar Sabia assim De não saber o que que aconteceu E ó Vamos ali pra ir do carro pro pessoal ver Nós tive que parar o carro ali Porque eu não passava Esquisito Galera, ó Tá tudo meio que abandonadão aqui Tudo meio abandonado Ó, tem uma lata ali velho E a casa é num buraco né velho É velho Galera, ó É lá que vem descido Mas aqui no celular não parece tanto, cara Aqui no celular Nossa, é um morro É um morro, cara É um morro E ó Ó o caminho ali O carro baixo não vem aqui, Thiago Não vem, cara Não passa Tem um brejo aqui, galera Ó Taca, taca Vamos ver se cachorro entra lá dentro Taca uma coisa pra ver se ele entra Galera, ó O carro teve que parar aqui Tem árvore caindo Vamos ver Mentira, mano Olha lá É nadadora, filho Vai E é fundo, Thiago Pra caramba É fundo, hein Se ela não conseguir voltar Você vai pular lá? Tem que pular, né, Tadinho Tem que ir embora pra cá A bicha não sabe nadar, filho Ó Que da hora, mano Nada melhor que eu Bem melhor, né, Vi Bem melhor Tá vendo um calor desse, né, Thiago Nossa Nossa, dá até vontade Olha, ela pegou um galho Alguma coisa ela encontrou Ah, soltou Pega Pega Cara E é fundo, hein, Welton Não pra caramba Não, deixa ela Ué Cara, que Que da hora, mano Traz Traz É nadadora Galera, vou Encerrar esse vídeo por aqui, mano Eu não sei o que aconteceu aqui Não sei, cara Fiquei meio cismado Porque é por causa do rádio Das coisas ali Mas é isso Obrigado, luz acesa É isso aí, cara Eu tenho medo de ter um corpo lá dentro Alguém, velho Sei lá É isso aí, galera Não esquece de fortalecer o seu like Se inscreve no canal Põe 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 Põe